E nessa noite estelar, eu vou te fazer, talvez, as perguntas mais importantes da sua vida. Se você me responder essas perguntas da forma correta, você será uma pessoa feliz, realizada em todas as áreas da sua vida. E as respostas destas perguntas, que são as perguntas mais importantes da sua vida, elas não são respondidas por mim, elas são respondidas pela palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia então, Salmos capítulo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Olha só, o salmista que está fazendo essa pergunta, ele diz, quando eu contemplo a beleza, e naquele tempo, não tinha essa luz que nós temos na cidade. O céu, inclusive, não tinha poluição. Então, eles conseguiam ver a olho nu os planetas, eles conseguiam ver a olho nu as galáxias, algumas das galáxias, algumas, né? E todas as estrelas, eles conseguiam ver a olho nu, hoje é muito difícil, só em alguns lugares do globo é possível ver isso. E ele faz a pergunta, quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto. Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Esse versículo já nos ajuda a responder essa pergunta, quem é você? Você é uma pessoa importante. Você é poderoso, poderosa. Você foi criado para dominar. Agora anote essas três coisas aí. Você é importante, você é poderoso, você foi criado para dominar. É tudo o que a Bíblia diz. Deus te deu uma missão. Quando ele criou o ser humano, ele disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais grandes da terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mesmo animais grandes, não tem poder contra o ser humano, porque quando o ser humano se junta, eles pegam qualquer animal que eles quiserem. Quando eles se juntam, eles derrubam gigantes. Eles foram criados com uma inteligência fantástica. Você é inteligente. Talvez você tenha ouvido até agora que você é burro. Talvez você tenha ouvido até agora que você não é amado. Mas isso é mentira do satanás. Deus te fez inteligente. Deus te fez de uma forma especial. E Deus tem uma missão para você. E Deus te fez com um propósito. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa palavra criação, ela é a palavra no grego, poiema. É da onde vem a palavra poema. É como se fosse uma obra de arte. Deus está fazendo uma obra de arte em você. E deixo de falar, você ainda não está terminado. Olha só, você sem Deus, sem esse grande Deus maravilhoso, você não é nada. Você não serve para nada. Deus tem uma missão para você aqui na terra. Então, se você quiser responder da forma como Deus quer essa pergunta, quem sou eu? Você responde assim, eu sou uma criação, uma obra de Deus. eu tenho um propósito nesta terra e eu tenho uma missão e eu nasci para liderar. Eu nasci para cumprir essa missão. Se você tiver essa certeza na sua vida, já vai melhorar a sua vida. Cem vezes. A segunda maior pergunta que você pode fazer, a primeira é quem sou eu, a segunda, anote aí, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Você tem que entender, porque se você não entende o seu Criador, se você não conhece o seu Criador, se você não entende quem é Ele ou o que é Ele, mas você tem que entender conforme a Bíblia fala quem é Deus. E sabia que a gente encontra exatamente quem é Deus aqui na palavra, porque Ele nos revela, mas Ele não se preocupa muito com isso, de dar desculpas, não. Abra a sua Bíblia no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não disse assim, antes de mais nada, quero dizer quem é Deus. Deus veio daí, veio dali, vai para ali e tal, não, no princípio, Deus já está ali. A Bíblia diz lá no Salmo 90, verso 2, que de eternidade em eternidade, tu és Deus, ou seja, Deus é eterno, e Deus é o Criador. Deus é o nosso Criador. Se você responder essa pergunta da forma certa, isso vai mudar a sua vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. E tem mais, não é só o Criador, não. A Bíblia diz que Ele criou e Ele é o sustentador. Antes de tudo, Ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ou seja, Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus também, além de ser o Criador, além de ser o sustentador, anote aí, Ele é grande. Quando você for responder quem é Deus, você diz assim, Ele é grande. Agora, quão grande é o nosso Deus? Tem música que fala isso, né? Lá em Jó, capítulo 36, 26, anote essa referência, Jó, capítulo 36, verso 26, diz assim, como Deus é grande, eu queria que você lê isso comigo, lê comigo. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular, os anos da sua existência. Ou seja, não adianta você tentar entender o tamanho de Deus. Você não consegue, porque Deus é maior do que você consegue imaginar. mas, pastor, o que eu não entendo, o que eu não entendo, é como é que Ele, se é tão grande, tão grande, se preocupa com um asno, uma pulga que sou eu, é, eu também não entendo. mas graças a Deus, graças a Deus, que Ele se preocupa, e que Ele ama, Ele cuida, e apesar de toda a sua glória, a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, para vir nessa terra, suja, imunda, passar pelo que Ele passou, só porque Ele queria ter um relacionamento comigo, e ainda tem gente, que se acha o bambambam, você não é nada, diante da grandeza de Deus, e do que Ele fez por você. Nosso Deus é grande, e anote mais um negocinho depois, e tem todo o poder, e tem todo o poder. Salmo 48, verso 1, diz, grande é o Senhor, e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, tem música também, grande, é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, olha só, como Deus é maravilhoso, e Ele nos mostra, essas coisas aqui na palavra, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome, para todos sempre, todos os dias, todos os dias, te bendirei, e louvarei o teu nome, para todos sempre, grande é o Senhor, e digno de ser louvado, sua grandeza, não tem limites, uma geração, contará a outra, a grandiosidade, dos seus feitos, eles anunciarão, os teus atos poderosos, proclamarão, o glorioso esplendor, da tua majestade, e meditarei, nas maravilhas, que fazes, anunciarão, o poder, dos teus feitos, temíveis, e eu falarei, das tuas grandes obras, comemorarão, a tua imensa bondade, e celebrarão, a tua justiça, o Senhor, é misericordioso, e compassivo, paciente, e transbordante, de amor, o Senhor, é bom, para todos, a sua compaixão, alcança, todas as suas criaturas, rendam-te graças, todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus feitos, te bendigam, eles anunciarão, a glória, do teu reino, e falarão, do teu poder, para que todos, saibam, dos teus feitos, poderosos, e do glorioso, esplendor, do teu reino, o teu reino, é reino eterno, e o teu domínio, permanece, de geração, a geração, o Senhor, é fiel, em todas as suas promessas, e é bondoso, em tudo o que faz, o Senhor, ampara todos, que caem, e levanta todos, que estão prostrados, os olhos, de todos, estão voltados, para ti, e tu lhes dás, o alimento, no devido tempo, abres a tua mão, e satisfazes, os desejos, de todos os seres vivos, o Senhor, é justo, em todos os seus caminhos, e é bondoso, em tudo o que faz, o Senhor, está perto, de todos, que o invocam, de todos, que o invocam, com sinceridade, realiza os desejos, daqueles, que o temem, ouve-os gritar, por socorro, e os salva, o Senhor, cuida de todos, que o amam, mas a todos, os ímpios, destruirá, com meus lábios, louvarei ao Senhor, que todo ser vivo, bendiga, o seu santo nome, para todos, sempre, amém, 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 Deus seja louvado, que lindo, então, Deus é criador, Deus é sustentador, Deus é grande, e tem todo o poder, e tem mais uma coisa, que ele é, anote aí, ele é incomparável, incomparável, gente, tem um versículo aqui, que sinceramente, é um mais bonito, que o outro, Isaías, anote aí, Isaías, capítulo 40, do 25 a 26, Isaías, capítulo 40, do verso 25 a 26, a gente vai ler na tela, diz assim, com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo, ergam os olhos, e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama, pelo nome, tão grande ao seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas, deixa de comparecer, esse é o nosso Deus, ele é incomparável, a Bíblia diz que, ele conhece as estrelas, pelo nome, uau, só a nossa galáxia, tem 3 bilhões de estrelas, só a nossa galáxia, sabe quantas galáxias tem? Bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, e sabe o que a Bíblia diz? que ele soprou, cada uma dessas estrelas, salmo 33,6, salmo 33,6, diz que, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus, pelo sopro, de sua boca, ele fez as estrelas, esse é o nosso Deus, ele soprou as estrelas, é importante, você entender, que a esse Deus, a Bíblia diz, todo o joelho, se dobrará, lá em Romanos, capítulo 14, verso 11, não importa se for, Hitler, vai se ajoelhar, os, os ditadores, sanguinários, vão se ajoelhar, as pessoas, que, que não, que não, querem Deus, eles vão se ajoelhar, a Bíblia diz, diante de mim, todo o joelho, se dobrará, não pense, nunca pense, que Deus, perdeu o controle, nunca pense, que, as coisas que estão acontecendo, é porque Deus, foi dar uma soneca, tudo está no controle, das suas mãos, terceira pergunta, agora, que a coisa, vai, vai mais fundo, como, posso conhecer, a Deus, não pode ser, superficial, é, responder, essa pergunta, não é, conhecer a Deus, tipo assim, eu vou numa biblioteca, eu vou ler, tem gente, que pega essa Bíblia, e, e, conhece a Bíblia, mas, a Bíblia, a própria Bíblia, diz, que isso não adianta, você tem que comer a Bíblia, pastor, mas, como é que é, comer, não significa, que você vai pegar isso aqui, e botar na sua salada, não, você vai comer espiritualmente, você vai aprender, e a vida eterna, é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, e você se lembra, talvez na aula, que esse conhecer, não é superficial, tem que ser um conhecer, de, ser um com ele, de, se entranhar a ele, e, e esse relacionamento espiritual, é o verdadeiro conhecer, e, e esse conhecer, é importantíssimo, como é que você, como é que eu posso, pastor, nós acabamos de ler, naquele salmo, que Deus está perto, de todos que o invocam, com sinceridade, então, se você se invocar a Deus, Deus fala comigo, a Bíblia diz, que ele vai falar com você, de alguma forma, não, talvez você não ouça uma voz, mas, você vai perceber, claramente, que é ele, assim, como eu não consigo ver o vento, mas, eu sinto, quando o vento está chegando, então, algumas dicas, de como você pode conhecer, esse Deus, que a Bíblia fala, você pode conhecer, esse Deus, através da sua criação, anote aí, através da sua criação, Salmo 19, 1, os céus, declaram, a glória de Deus, e o firmamento, proclama, a obra das suas mãos, Salmo 19, 1, ou seja, você pode ver Deus, nas obras criadas, você pode contemplar Deus, o poder de Deus, então, Deus é perfeito, nós estamos, no exato lugar, no exato momento, no exato perfeito momento, de Deus, Romanos, capítulo 1, verso 20, Romanos, anote essa referência, 1, verso 20, diz, Deus, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, e sua natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, são indesculpáveis, Deus deixou os sinais, nas estrelas, você pode ver, o poder de Deus, o poder imenso de Deus, você pode conhecer Deus, pelos seus feitos poderosos, pelo aquilo que Ele tem feito, olha só o que diz lá em Salmo 66, de 1 a 5, Salmo 66, de 1 a 5, aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras, em favor dos homens, Deus tem seus feitos poderosos, Ele nunca deixou de agir, mesmo na dor Ele está, mesmo no medo Ele está, e se um dia perguntarem, onde estava Deus, quando as crianças da África morreram, você diz, Ele estava na cruz, me amando, e amando você, quando ainda éramos pecadores, então Ele age sim, Ele age poderosamente, Ele se revela aos seus, Ele tem se revelado a nós, e Ele pode sim mudar a sua vida, Ele pode fazer da sua vida um milagre, você que chegou aqui, todo esculhambado, desculpa a expressão, todo lascado, na sarjeta do pecado, Deus quer mudar a sua história, Deus tem uma nova canção para você cantar, Deus quer que você entregue a sua vida para Ele, e as coisas vão mudar, você vai ver a diferença, você vai ter a paz verdadeira, não, eu não estou prometendo, que você, que a sua vida vai ser um mar de rosas, não, porque Deus da mesmo diz, vocês tem que sofrer para vocês crescerem, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo, e vocês em mim, são mais que vencedores, se aproxime Dele, a Bíblia diz que Ele se aproximará de vocês, basta você querer, a Bíblia diz que Ele se aproxima de vocês,